Fabrícia Silveira é a secretária de Educação do município de São Francisco e aconteceram várias atividades envolvendo a educação do município neste dia, Patrícia, inclusive, e fazem parte da comemoração também alusiva à festa de 17 anos da escola municipal Chicoré. E a gente realmente está muito feliz neste dia, porque os 100 dias de governo do município de São Francisco e os 100 dias de governo do nosso prefeito João Bosco Filho, em qual tem o maior prazer em fazer parte e ser secretária, porque realmente é um governo que realmente vem fazendo a diferença e vem demonstrando muita lealdade no que está fazendo. Então, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, em que muitas vezes a política faz vergonha, mas é que a gente realmente tem a confiança e tem realmente o prazer em dizer que faz parte. E hoje, Pereira, a gente, nesses 17 anos do aniversário da escola Chicoré, uma escola que apesar de ser nova, vem realmente demonstrando um trabalho. E a gente vê aí através do IDEB, das Olimpíadas, e hoje a gente realmente comemorar um aniversário entregando o fardamento, entregando o kit escolar, realmente nos deixa muito mais satisfeitos e realmente cientes do que a gente está realmente fazendo. Um trabalho de qualidade, um trabalho com eficiência e principalmente sabendo que isso é para promover a educação que realmente é de qualidade dos nossos franciscenses. As atividades começaram pelas creches, né? Vocês estão entregando kit para as crianças, como é que está esse momento? Nossa, as crianças ficaram muito satisfeitas e a gente sabe que o olhar da criança, ele nos revela muita paz e principalmente sinceridade. Então, não tem melhor do que você chegar e entregar e ver a alegria no rosto das crianças, do material que é de qualidade, as bolsas, as agendas, o kit que realmente é de qualidade e é do jeito que eles merecem. A gente começou pela creche Silvana, na creche Silvana a gente foi para o aniversário da escola Chicoré, estendemos para a creche Mãezóia, para a escola João Lopes. Não é o prédio que a gente queria, é aquilo que a gente sempre enfatiza, porque por mais que a gente não esteja com a nossa escola do jeito que eles merecem, mas esses alunos estão recebendo material de qualidade, esses alunos estão em uma sala climatizada, esses alunos estão em cadeiras que realmente são estruturadas para recebê-los. Mas aqui aproveito, Pereira, aproveito para dizer que os nossos alunos também precisam da escola, a escola estruturada, a escola organizada, a escola do jeito que os alunos de São Francisco merecem, do jeito que eles são tratados, com eficiência e com qualidade. Fabrício, diante disso também a gente percebe que a alegria dos alunos, das crianças e também dos professores, isso é uma prova também de que a humanização dentro da educação de São Francisco é vertente, é patente, vocês fazem questão de promover isso? Sem dúvida, Pereira. São Francisco hoje, realmente ele é aplaudido, inclusive por conta da valorização que nós temos do magistério. Então hoje, Pereira, a gente paga 12,36% a mais do piso salarial que está lá em lei pelo governo federal. E isso é muito difícil fazer, estamos fazendo isso, mas com muita dificuldade, porque o nosso Fundeb realmente não dá para pagar esse valor aos professores, mas a Prefeitura faz questão, porque a gente acredita que realmente é o professor que vai poder multiplicar dentro das salas de aula as ações de programas, de projetos para a educação. São eles que vão ser os multiplicadores na sala de aula e fazer com que esses alunos realmente exerçam uma cidadania, para que a gente tenha uma sociedade civilizada. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver o seu filho realmente sendo um cidadão de bem, ele tendo direito à saúde, à educação, a um bem-estar, e isso nós só vamos conseguir através da educação. E eu realmente fico muito satisfeita em poder realmente estar comemorando isso hoje, em ver que a gente realmente, mesmo numa cidade pequena, que tem índices muito bons na educação, que é campeão de robótica nacional, que está aí em segundo lugar na Paraíba como melhor em português no quinto ano. Então nós somos eficientes, mas porque nós sempre tivemos governos que realmente têm a educação como prioridade. Quais são agora os próximos projetos que a educação já planeja? Com certeza, avançar na qualidade. Então não tem outro caminho a não ser esse. Então quando me perguntam, mas o que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem para poder conquistar esses índices? O que a gente faz é trabalhar. É trabalhar com amor, é trabalhar com dedicação. São gestores, são os professores motivados, são os auxiliares com condições de trabalho, são escolas que são reformadas todos os anos, que os alunos chegam e veem aquele ambiente agradável, esse fardamento sendo entregue, é o material de qualidade sendo entregue, são as capacitações do professor. E é também um gestor que realmente, quando a gente chega e a gente tem uma demanda da educação, isso aqui é importante, então vamos dar prioridade a isso aqui. Então eu digo que o caminho é esse, é trabalho, é qualidade, é trabalhar com amor, porque se a gente não for pensar dessa forma, a gente não vai conseguir trabalhar bem. E é como eu sempre digo, a gente está aqui no cargo, eu estou secretária, mas eu sou professora, eu sou professora com muito orgulho, meu filho é estudante da rede municipal de ensino, e a gente vê que realmente esse é o caminho, é o caminho que a gente tem que trilhar. E nós que somos gestores, nós que estamos num cargo de confiança, que nós somos funcionários do povo, e é para esse povo que realmente a gente tem que trabalhar com qualidade, com eficiência, porque depois eu também quero ser lembrada como uma pessoa que realmente desenvolveu ações que promovessem uma política educacional de eficiência para o nosso município. Com relação a essa aí, vamos tratar do assunto que fala sobre transporte escolar, como é que está esse setor? Temos as nossas dificuldades, porque hoje nós temos no nosso município, a maior extensão territorial é rural, mas nós temos o nosso transporte, realmente nós temos 10 contratos, que são através de licitação, temos os ônibus amarelinhos que passaram todos por revisão, agora a gente gastou mais de 30 mil reais só nos ônibus, nos ônibus escolares, realmente para dar essa segurança aos alunos que vêm da zona rural para a cidade, para a zona urbana, não temos pau de arara, então muitas vezes a gente vai para a reunião do Ministério Público e ainda muitas cidades ainda se tratam por conta do pau de arara, que é proibido, que realmente não pode ter. Então, São Francisco realmente vem, mesmo com dificuldades de uma cidade pequena, de pouco recurso, mas a gente tem essas ações da educação como prioridade. Fabrício, muito obrigado, parabéns pela atuação, que a gente percebe vendidamente que o povo aqui vive muito feliz, isso é uma demonstração de uma gestão que está voltada para a humanização, é isso que eu tenho entendido e visto aqui como repórter e como crítico político, a humanização que a gestão tem é muito importante para tornar uma sociedade mais justa e mais com qualidade. Tratar bem as pessoas, eu digo que é o cartão postal, não é de quando a gente chega, então quando uma pessoa chega na secretaria, na escola, na sala de aula, os alunos, então essa humanização, ela é essencial no trabalho público, no serviço público, até porque eu sempre digo que a gente tem que viver a vida como se fosse o último dia, né? Então, como é que eu vou tratar mal uma pessoa sem saber o que a gente vai passar o amanhã? Então, o serviço humanizado de professor, de aluno, aliás, de toda a comunidade em geral, realmente é uma prática que a gente tem constante nos nossos serviços públicos e que realmente também é exigida, exigida é trabalhada através de planejamentos, de capacitações, para que as pessoas entendam que a gente tem que entender o próximo, tem que servir ao próximo e, como Deus disse, acima de tudo tem que amá-lo, tá certo? Muito obrigado pela sua mensagem. E aí eu agradeço pela oportunidade e dizer ao povo de São Francisco que a Secretaria de Educação realmente trabalha para promover ações que façam com que esses alunos tenham uma política educacional de qualidade e para que eles possam transformar a sua vida, para que a gente possa ter uma sociedade civilizada e que eu tenho muito orgulho de dizer assim, como eu tenho, eu moro e trabalho na minha querida São Francisco. Muito obrigada. E aí